Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Luciano agradece carinho da torcida e coloca São Paulo na briga pelo título do Brasileirão. O São Paulo largou no Brasileirão com uma sonora goleada de 4 a 0 sobre o Atlético PR, em casa. E a partida foi importante para o Luciano, que saiu do banco de reservas no segundo tempo e anotou o último gol tricolor. Após o jogo, ele falou sobre a briga para ser titular da equipe. É importante a gente ter começado bem o campeonato, para voltar à confiança. Não tem time titular. Claro que eu quero sempre jogar todos os jogos, mas temos que respeitar o rodízio que o treinador está fazendo. O mais importante é o São Paulo, disse. O Camisa 11 também agradeceu o carinho da torcida. O nome do atacante foi gritado pelos São Paulinos diversas vezes ao longo da partida no Morumbi. É muito bom. Tento retribuir o carinho fazendo gols e ajudando meus companheiros. Estou tentando aproveitar ao máximo. Agradeço o carinho porque é muito difícil um jogador chegar aqui e conquistá-los tão rápido. Sem dúvidas, é a torcida mais calorosa que ele já teve, comentou. Por fim, Luciano destacou que o São Paulo vai em busca do título do Nacional neste ano. A gente vai brigar pelo título. Ano passado ficamos abaixo, até pelo começo ruim. Mas esse ano vamos brigar pelo título finalizou. O tricolor volta a campo agora na quinta-feira, às 19h15, de Brasília, quando recebe o Everton do Chile, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Deixe seu comentário.